Vamos lá então, comparativo entre o lançamento Xiaomi Mi Watch Lite e o Xiaomi Mi Watch Color, que já foi lançado há algum tempo, mas ainda é um produto bem bacana. Lembrando que na descrição tem o link de review de cada um, link de compra, você pode comprar boleto, cartão e várias vezes sem juros, e tem os links dos meus grupos no Telegram. Enfim, vamos lá. Claro, são produtos diferentes em termos de formato, mas eles oferecem exatamente as mesmas funções. Isso é bem interessante destacar. E também eu postei recentemente o comparativo do Mi Watch Lite com o Mi Watch, a versão original, a primeira versão, aquela versão quadrada que roda o iOS. Se eu não deixar o link na descrição desse comparativo, dá uma olhada no canal que você acha facilmente. Enfim, e achei interessante também, achei que seria interessante, melhor dizendo, trazer o comparativo com o Color, que é um modelo bem bacana. Enfim, chega de blá blá blá, enrolação, vamos lá para o que interessa. Colocando aqui lado a lado, para mostrar a questão da tela, que é uma grande diferença entre eles. A tela do Lite é uma tela LCD comum, tem bastante qualidade, mas a LCD é bem mais simples. Aqui é outros 500, é uma tela AMOLED, vocês estão vendo que tem o recurso que a tela fica acesa o tempo todo. Apertou o botão, você destrava aqui e vê a qualidade da tela, que é realmente muito boa. Uma tela espetacular, com muita qualidade mesmo. Vai atualizar o GPS, bem no momento que eu estou gravando. Mas enfim, enquanto atualiza, eu vou comentando outros fatores dos smartwatches. Então, por ter essa tela AMOLED, é um produto que é mais caro. O Lite custa na média dos 300, esse produto aqui é na casa dos 500, 460 a 500. Depende da promoção, depende do dia, enfim. Vamos lá, colocando lado a lado, tem outra diferença também. Aqui é um aço inoxidável, é um acabamento bem mais top. Aqui é um plástico simples, mas um plástico de muita qualidade. Do outro lado, é tudo liso, não tem microfone, nada do tipo em nenhum dos modelos. Material de qualidade nos dois, mas realmente o aço aqui desse Color é fantástico. Um detalhe importante, esse Color aqui é o Color versão chinesa, que está tudo em inglês e é bem facinho de entender. Não precisa ser fluente não. Tem a versão global desse Color, porém, essa versão global é muito cara, custa mais ou menos 700 reais no AliExpress. Então, eu acho que não vale a pena, só por causa da tradução. Pode ser que no futuro venha atualização para esse, para o português. É possível. Mas mesmo que não venha, eu acho que ainda vale mais a pena do que a versão global, que não muda nada, praticamente, em relação a esse modelo. E aumenta bastante o preço. Mas voltando aqui, na parte de baixo, aqui tem uma textura bem de leve. Aqui no meio já é uma textura mais forte. Um plástico de muita qualidade. Tem o logo da Xiaomi aqui em cima. Aqui também tem o logo da Xiaomi. Uma textura também bem legal. Aqui é um acrílico. Lembra bastante o Mi Watch original. A pulseira do Color é muito legal. Ela tem esses vincos aqui, bem interessante. A pulseira do Light é bacana também. Bem lisinha. Tem um passador. Aqui tem um passador bem grande. O fecho do Color é de metal. Aqui é de plástico. No Light, mas é bacana. Tem parafusos aparentes, mas é preto na cor do produto. Estão bem de boa, bem discreto. Aqui não tem nenhum parafuso. E os dois produtos são muito bem construídos. E observe como o sensor é parecido. Eu não tinha reparado isso. É exatamente o mesmo sensor. Acredito que eles reutilizaram o mesmo sensor. Isso é bacana porque o sensor do Color funcionava bem. E aqui no Light não é diferente. Está funcionando bem também. O carregamento é diferente o local, mas é o mesmo sistema. É aquele magnético. O bacana é o carregador do Color. Do Light também, mas o Color encaixa tudo aqui. Se não me engano, é até emborrachado embaixo. É bem top. Aqui também é um carregador bem grande. Encaixa certinho. Enfim, são dois produtos muito bem feitos em cada detalhe. Bom, com o Light no pulso, você trata de um martwatch muito agradável, muito confortável, a pulseira é top, bem agradável. A parte de baixo é super confortável. E é um smartwatch que tem uma ergonomia boa. Ele tem um encaixe bom no pulso. A tela, como falei, é LCD tradicional, mas entrega bastante qualidade pelo preço. É uma tela bem interessante e tem o brilho automático. Agora, com o Color no pulso, é um smartwatch também muito confortável. Te entrega um conforto muito top. Ele também tem um encaixe sensacional no pulso. A ergonomia é muito top. Em termos de ergonomia, é muito superior ao Light. Isso aí é fato. O encaixe aqui é muito melhor no pulso. Em termos de tela, também não tem nenhum que comparar. É uma tela AMOLED simplesmente fantástica. Muito boa mesmo. Que é muito superior à tela do Light, sem pensar duas vezes. Indo para a questão do sistema. O sistema aqui do Light é um novo sistema que a Xiaomi implementou. Aqui tem a parte de notificações. É um sisteminha bem bacana. Segura apertado, você consegue mudar as watch faces. Dá para personalizar o watch face. Dá também para baixar várias pelo app. Para o lado, você tem as funções rápidas, que você pode personalizar também lá pelo app. Mudar a sequência aqui. Para cima, você tem funções e atalhos rápidos. Bem bacana. E para o botão do lado, você acessa todas as funções. Melhor dizendo. Você tem a parte de atividade física aqui com o GPS. Ele é bem completo. Dá para levantar peso e academia. Dá para fazer uma natação. Uma corrida, uma bike. Tem resumo aqui do dia a dia. Parte de saúde, atividade física, batimento, monitoramento do sono, aplicativo de respiração, bússola, altímetro, controle da música do celular com controle do volume. Você tem aqui alarme, cronômetro, timer, previsão do tempo, encontro a seu smartphone, notificações, lanterna. E aqui algumas funções extras. Tem até a opção de colocar senha na tela. É realmente bem interessante. Vamos lá para o color. Arrastou para baixo. Tem o sistema de notificações. Não dá para mostrar aqui. Não tem nenhum momento, obviamente. Mas o review eu mostrei. Dá uma olhada lá no review. Arrastou para cima. Você tem a parte aqui de atalhos rápidos. Tem até um assistente pessoal, mas somente em inglês. Os comandos. Aqui os atalhos rápidos. Você pode acionar mais funções aqui. Ele tem NFC, mas funciona somente na China. O Alipay. Aqui o aplicativo que mede o estresse. Tem o aplicativo aqui de provisão do tempo. Função de provisão do tempo. Monitoramento do sono. Esse aqui é bem legal. Ele mede a energia do seu corpo. Aqui o batimento. E tem a opção também de acionar aqui ações. Você pode escolher uma empresa e aparece a ação aqui. Bem legal. E controle da música. Ele não tem memória interna, mas dá para aumentar o volume. Mostra também o nome da música. Segura o apertado. Dá para trocar as watch faces. Dá para baixar várias também pelo app e tal. Só não tem watch face personalizável. Mas tem muita opção legal para você poder baixar. Aqui embaixo ele mostra uma função que você escolheu. Um atalho rápido aqui. E aqui em cima abre o menu com todas as funções. O legal é que os ícones são bem parecidos nos dois modelos. Tem os modos aqui de atividade física. Tem GPS também. Então dá para nadar. Dá para fazer uma caminhada. Uma corrida. Uma bike. Ele só não vai ter modos avançados como os modelos da Amazfit estão recebendo agora. Mas dá até para levantar peso em academia. Tem aqui o resumo do dia a dia. Abatimento. Previsão. Monitoramento do sono. Estou viajando. Aqui mede a energia do seu corpo. Estresse. Esse aplicativo aqui de respiração. Assistente pessoal. NFC. Controle da música. Voltando aqui. Opa. Tem alarme. Planômetro. Timer. Aqui tem o altímetro. Bússola. Previsão do tempo. As ações. Posto de valores. Contraste do smartphone. Notificações. Lanterna. É realmente muito parecido. As funções. Os menus. É tudo muito parecido. Então você tem aqui o inglês e o mandarim. Enfim. É um sistema bem completo também. Em termos de certificação e bateria. Certificação 5 ATM. Então você pode nadar à vontade com qualquer um dos dois modelos. Isso é bem bacana. Então pode entrar na piscina a lavar um texto. Só não recomendo sauna ou algo do tipo que tenha a temperatura muito alta. Pode estragar o seu smartwatch. Na questão da bateria. O nosso amigo aqui Light dura em torno de 7 a 9 dias. E o Color 7 dias ou mais. Pode durar um pouquinho mais. Até uns 9, 10 dias dependendo do uso. Mas uma média de 7 dias. Enfim. Está aí o comparativo. Qual vale mais a pena. Como vocês viram no começo do vídeo. Tem uma diferença entre eles de mais ou menos R$150 a R$200. E esses R$150 a R$200 está incluso o que no caso aqui do Color? Tela AMOLED. Bem grande. E o acabamento mais premium. Em termos de sistema, funções, é tudo muito parecido. Eles entregam praticamente a mesma coisa. Então é uma escolha super simples. Eu estou afim do mais top. Eu quero esse acabamento mais top. Quero a tela AMOLED. Estou disposto a pagar por isso? Está aqui o Color. Eu não quero pagar por isso. Não tenho essa grana. Ou até tenho, mas não quero gastar. Quero algo mais simples, mais funcional. Tenho aqui o Lite. Aqui a escolha é muito simples. Não tem muito o que pensar. É X ou Y. Não tem, sabe, meio termo. É muito simples a escolha. É realmente difícil encontrar algo assim. Normalmente, os smartwatches, um acaba entregando muita coisa a mais, o outro acaba entregando isso, aquilo, e aí você fica super confuso. Aqui não. Entrega isso e aquilo, o resto é tudo igual. Beleza? Então é isso. Na descrição tem o link de compra de cada um. Tem o link de review também. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até o próximo comparativo. Tchau.